Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas e como parte da cobertura da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo eu farei uma série de breves comentários em vídeo a respeito de alguns filmes assistidos na programação. O primeiro que eu destacarei é France, dirigido pelo Bruno Dumont. É um filme que se vi em competição no último festival de Cannes e foi daqueles que não foram muito bem avaliados pelos jornalistas lá presentes. Em resumo, nós temos aqui uma jornalista, France, interpretada pela Lia Sido que é aquela jornalista celebridade que eu até tenho dificuldade de encontrar algo equiparável aqui no Brasil, por exemplo. Porque ao mesmo tempo em que ela é bem prestigiada no trabalho fazendo todas as suas matérias sobre conflitos de guerra ela também é muito querida pelo público quase sendo tratada ali como uma popstar. Todas as vezes que ela sai do estúdio de filmagens ela é sempre abordada por fãs que pedem autógrafos, selfies, enfim. Só que vai chegar um momento neste filme em que ela atravessará um inferno astral tanto pessoal quanto também profissional quando ela é a protagonista de um acidente realmente muito bobo deixando o filho dela na escola. Ela está lá distraída, se despedindo do filho quando acidentalmente o carro dela bate contra um motoqueiro que é um imigrante. Ele tem ali uma luxação que não é muito séria mas que vai deixá-lo no matá-la por três meses e ela se mostra realmente muito preocupada ali com a recuperação dele. E o que era para manchá-la, a imagem dela diante da mídia acaba não arranhando tanto a sua reputação justamente por todos os créditos que ela tem como jornalista. Em relação ao diretor deste filme, o Bruno Dumont eu realmente sou o oposto do consenso. Eu não acho muito interessante os seus primeiros filmes no entanto, eu fui me tornando fã da sua filmografia de uns 10 anos para cá quando ele passou a investir em um humor muito mais sarcástico e explícito. O Mistério na Costa Chanel que muitos consideram o seu pior filme eu acho um verdadeiro barato e a minissérie O Pequeno Cancã eu considero como o verdadeiro sucessor de Twin Peaks do David Lynch. Portanto, sendo o filme que o Bruno Dumont está tratando desse universo da fama, da mídia, até mesmo da cultura do cancelamento eu esperava que ele fosse fazer talvez a obra-prima da sua carreira justamente porque ele está impregnado dessa fase aí de humor mas é realmente não é o que eu vejo aqui embora o primeiro ato tenha lá os seus bons momentos e isso se dá principalmente pela excelente interpretação da Lia Sido o filme vai adentrando a trajetórias realmente muito enfadonhas e que me fazem questionar realmente o que o Bruno Dumont está querendo dizer aqui com este filme. A complexidade da France que tem um nome que inclusive pode ser confundido com a reputação do próprio país dela, a França se mantém até o final da história porque você a todo momento questiona se de fato os momentos em que ela passa ali por um baque emocional são realmente autênticos ou se há uma ensinação por trás deles para um certo benefício profissional. No entanto, somente uma boa protagonista para mim não é o suficiente para assegurar todo um filme, todo um conjunto principalmente porque o texto nunca aparece à altura dela. Enfim, é um tremendo bola fora do Bruno Dumont em sua carreira mas ele ainda tem créditos na praça mesmo que você não tenha tanta simpatia com o que ele produziu nos últimos anos. Bom, eu concluo por aqui este comentário a respeito de France se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima atualização.